Vamos lá, hoje, né, aí no cabeçalho de vocês, 27 de agosto de 2020, aula de história. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de moradia que nós estamos conversando nessa aula de história. Podem copiar esse texto, eu vou fazer leitura primeiramente. Tipos de casas. Existem vários tipos de casa ao redor do mundo. Cada povo constrói sua residência de acordo com as suas necessidades e de acordo com o ambiente em que vive. Vamos conhecer algumas delas. Olha os desenhos dos lados, olha como que são realizadas cada casa. As ocas. São construções grandes, sem divisões internas, nem janelas, feitas de palha e taquara, que servem de moradia para os índios. Iglos. Pequenas casas feitas de bloco de gelo, localizadas em regiões geladas, onde moram os esquimós. As palafitas, casas apoiadas em estacas altas, fincadas no fundo do rio para se proteger dos alagamentos. Então, quem usa muito essas casas são as pessoas ribeirinhas, que moram perto de rios, lagos, né? Então, eles ficam no alto, apoiado por essas estacas, são madeiras, para a casa ficar alta, acima do rio. Tem os apartamentos. São casas todas iguais, construídas umas em cima das outras, formando prédios enormes, né? As casas são separadas por corredores. Tem os barracos. São pequenas casas construídas em favelas, sem permissão e em lugares perigosos, em morros, ao redor de grandes cidades, feitas de papelão e sucata. Então, comecem com essas, depois eu leio mais para vocês, ó. Então, vamos fazer o cabeçalho de hoje. 27 de agosto de 2020. História. Podem copiar esse pequeno texto aqui, que eu vou liberando mais para vocês fazerem, ok? Ok? Artur, pode falar, quer falar? Esse parece um grande texto. É um grande texto, vamos fazer. Dá tempo certinho para copiar esse texto. Não, meu amor, não precisa ficar nervoso, tá? Você vai fazendo conforme a professora vai liberando. Ó, tem dois textinhos para você copiar. Caso você não termine, depois eu mando para você, tá bom? Mas pode fazer tranquilo, tá bom? Não precisa pressa, pode fazer a leitura, ir escrevendo palavra por palavra, tranquilamente, ok? Ok? Ok. Vamos lá. 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 corretada corretamente, né? Iluminação pública, instalado corretamente. Esses lugares, eles não têm isso, gente. É tudo feito irregularmente. Água, eles tentam de alguma forma ter água, luz, de outra maneira irregular. Olha outro lugar aqui, ó. Existem os cortiços, são outros exemplos de moradias precárias. Geralmente, são edificações danificadas e antigas, onde é comum cada família habitar um cômodo da casa. Dividir no banheiro e cozinha com outras famílias. Então, são várias famílias que moram numa casa só abandonada. Eles entram ali, tomam posse daquele lugar, como se fossem deles. E ali não tem como viver, né? Por isso que fala que a gente vive precariamente nesses lugares, né? Não tem água, não tem luz, não tem rede de esgoto. O banheiro provavelmente não funciona. Você vai viver de uma outra forma. Coisas que são diferentes da nossa realidade, né? Nós temos uma casa, temos o conforto da nossa casa, né? Aqui, ó, é na cidade de São Paulo. É um cortiço aqui lá. Não tem conservações nenhuma da casa, né? São bem precárias, são bem ruins mesmo essas moradias, né? Agora, vamos lá na página 226. Vamos realizar essa atividade aqui, ó. O Tito vai fazer a leitura desse texto. Pode ser, Tito? Não? Não quer fazer? Alice, pode fazer a leitura pra nós? Vamos fazer essa atividade e a Alice vai fazer a leitura desse texto. Então, ela vai ler aqui, ó. Leia a seguir o relato de Cabá de Garibu, um garoto indígena do povo de Mucurucu, que vive na floresta amazônica. Veja como ele descreve a sua moradia. Então, ele vai descrever aonde ele mora. Vamos prestar atenção pra gente conseguir fazer a atividade. Pode ler, Alice. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeira e gostoso morar nesta casa. Casa, porque é de dia, fica bem ventilada. E a noite, ela é bem fresquinha. Dentro dela, cabe muita gente, pai, mamãe, meus irmãos, irmãs, meus avós, tias e alguns primos. Isso, então, essa é a descrição, né, da casa de Cabá de Garibu, um garoto indígena, né, que tem o seu povo lá em Mundurucu. E agora, nós vamos responder, ó, atividade, a questão A. Marque um X na ilustração que representa melhor a moradia de Cabá de Garibu. Qual será a moradia que melhor representa esse povo indígena? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, a casa? Não, não sou o segundo. Então, a primeira, é... A primeira leitura que Alice fez, ó. Meu povo vive em casas feitas de... Barro, né? Então, nós vamos marcar um X aqui, ó. Podem fazer aí, marcar um X na primeira ilustração, na segunda ilustração aí. Letra B. Por que Cabá de Garibu gosta de morar em sua casa? Vamos lá no texto de novo. Por que, ó... Porque de dia fica bem ventilada e a noite é bem fresquinha. Podem responder lá na questão B. Pode perguntar, Arthur. Vai lá ensinar. Eu não consigo entender o que você... O que você é a filha minha ali. Agora sim. Deixa de falar no som. Pode responder, então, a questão B. Por que que ele gosta de morar naquela casa? Porque de dia fica bem ventilada e a noite é bem fresquinha. Então, vamos lá. 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 Pronto? Não. Pronto. 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 Questão C Sublime no texto Trecho O trecho Sublime no texto O trecho que diz Quem são as pessoas que moram Na mesma casa Que Cabá Darebu Então vocês vão olhar No texto aqui E vão identificar pra mim Quais as pessoas Que moram com ele Vocês vão identificar e vai fazer Sublinhado, igual eu fiz aqui Na resposta pra vocês Então vocês vão Sublinhar aqui no texto As pessoas que moram Com ele dentro da casa Vamos lá fazer então Quem mora com ele Dentro da casa Papai Mamãe Meus Irmãos e irmãs Meus avós Tios e alguns Primos É isso que vocês irão fazer Finalizado Todos terminaram Dá um joia Pra quem terminou Arthur João terminou Lívia terminou Muito bem Alice Tito Emanuele Finalizaram Vamos lá na página 227 A minha rua Como será que é a minha rua Nas cidades As moradias E os estabelecimentos Comerciais São construídas Em ruas Observe a seguir Alguns tipos De construções Que estão em diversas ruas Então aqui São casas Prédios Estabelecimentos Comerciais E praças Vocês vão responder Pra mim aqui Que tipos de construções Estão presentes Na rua Aonde você mora Tem uma dica Quando saímos De casa Para ir A padaria Ao mercado Ou outros lugares Podemos passar Por diversas ruas Por isso É preciso Tomar cuidado Para evitarmos Acidente Igual a gente Estava falando Lá na geografia Os cuidados Que devemos Ter ao andarmos Na rua Por isso É preciso Tomar cuidado Para evitarmos Acidente Respeitar as Regras de trânsito É muito importante Para que todos Circule em segurança Pelas ruas Então Vocês vão me dizer Nessa questão Na página 227 Que tipos de construções Estão presentes Na rua Onde você mora É sua casa Tem praças Tem estabelecimentos Comerciais Como mercado Padaria Farmácia Tem prédios Então Vocês vão Identificar Aqui Para a professora O que Que tem Vocês vão escrever Aqui Tem Casas Comércios Praças O que mais Hospital O que que tem Na sua casa Esse é um das coisas Que tem Que pode ter Rodoviária O que mais Vamos lá Eu dei dicas Agora Vocês vão fazer Nossa aula Está sendo Finalizada Tá Amanhã Eu quero Dicionário Juntinho De vocês Combinado João Liv Arthur Tito Dicionário Amanhã Juntinho Do material De vocês Emanuele Alice Vamos lá Finalizando A nossa aula Aqui Eu vou mandar O texto Para vocês Terminarem De escrever No caderno Tá bom Tá bom Tchau 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 Nossa aula já vai finalizar Um beijo pra vocês E até amanhã, tá? Eu tô aqui ainda, caso vocês tenham dúvidas Só deitear porque daqui a pouquinho ele vai fechar E nós já vamos embora Tchau 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 Tchau